Olha, saiu correndo aqui, ó. Ah, Lucas. Não contava com a minha astúcia, né? É, meu amigo. Um dia da caça, outro dia do caçador. Mapa da área de testes, ó. Interessante. Pegou um novo mapa aí, né, pra gente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Sala de monitoramento. Então a gente tem toda agora uma... O mapa da área, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem segundo andar, né? Tem terceiro andar também, não sei. Tem sim, ó. Não, primeiro e segundo andar só. Beleza. Bem, aqui tem a cabeça série D, que é o item importantíssimo, né? Porque dá a entender que é com ele que a gente vai fazer o soro. E a gente vai continuar no jogo, né? Que a gente vai salvar a Mia e vai salvar a Zoe. Ali dá pra ver claramente, né? A Mia e a Zoe presas. E antes de qualquer coisa, vamos pegar nossos itens, né? Vamos pegar nossos itens. E vamos embora daqui. Basicamente é isso. A gente pega uma escopeta. Posso até pegar o queimador, né? Já que a gente tem um pouco de munição pra ele. O que mais que eu posso fazer, né? Canivete. Canivete é interessante. Vou pegar os itens aqui que eu acho que... Isso é importante por enquanto, né? Vida é importante. O que mais que é importante aqui? Fluido químico. Talvez seja interessante a gente usar um, né? Eu queria dar uma olhada se dá pra reverter isso aqui, ó. Seria interessante se desse pra reverter isso aqui. Ó, munição de arma de mão. Munição de magno não adianta de nada. Ah, dá pra... De repente dá pra juntar, não dá não? O braço D com... Com a cabeça e tal. Vou salvar o jogo primeiro, né? A gente salva e tenta fazer essas coisas. Enfim, pessoal. Tô gostando, né? Tamo tendo um bom avanço aí no jogo. Por enquanto, não dá pra juntar os itens, né? Eu imaginei que talvez fosse possível, mas não, ó. D005. Tá aí a tal cabeça, né? Temos agora a cabeça e o braço necessários. Deixa eu ver se dá pra fazer o seguinte, pessoal. Se dá pra reverter isso aqui, ó. Ó, se eu reverter isso aqui... Aí a gente vai ganhar um fluido químico forte. Acho que não vale a pena, né? Acho que não vale a pena. Se eu reverter isso aqui, eu também ganho um forte, né? E só. Acho que não vale a pena, não. Vou aguardar de novo. E vamos com o que a gente tem mesmo, né? Fazer o quê? Eu queria estar melhor, né? Melhor equipado e tal, mas... Não foi possível. Mia? Mia! Mia! Ela está vivo! O que você está? O que você está? O que você está? falando, Ethan? E eu não faço spoilers! Tá, então o Lucas, pelo jeito, ele tem uma carta na manga aí ainda, né? Vou salvar de novo, pessoal. Não me aguento, né? Eu tenho que ficar salvando toda hora. Não consigo não ficar salvando o jogo. Mas enfim, parece que ele tem uma carta na manga aí, né? E tem relação com a Evelyn, né? Que é a garota, né? A criança que está com ele. Aqui a gente vai precisar da manivela. Quem diria? A gente vai usar esse item de novo. Eu achei que a gente não teria mais uso. E pelo jeito, vamos usar sim. Tá vendo? Vou ter que botar a manivela aqui, meu amigo. Vamos pegar a manivela, então. Cadê? A caixa de item está aqui. Tinha até esquecido que estava aqui, né? Minha memória é muito fraca. Vamos usar a tal manivela. Legal isso, né? É um item um tanto quanto antigo e o jogo fazendo uso dele de novo, né? Depois de um certo tempo. Caminho bem do sinistro aqui, né? A verdade é que essa propriedade dos Baker, se vocês pararem para analisar, ela é gigantesca. Tem aquela casa lá que a gente começou no jogo, tem a outra casa, que é a casa antiga. Agora a gente está indo para essa outra área aqui, né? Os Baker... Assim, tinha uma propriedade gigantesca, né? Em posse deles. Vai ter que cair aqui? Não, né? O jogo nem deixa. Faltou fazer alguma coisa. Eu vim de onde? Que eu já nem lembro. Estou perdido aqui. Não, para cá eu não fui não, né? Está certo. Minha memória é péssima, pessoal. Caramba. Não sei se vocês são assim também, mas eu esqueço das coisas com uma facilidade assim, inacreditável. Olha o cartucho de escopeta. Show de bola. Como a gente estava precisando, né? Bastante munição para arma de mão também, né? Apesar de ela não ser tão eficiente assim, pelo menos a gente já está com bastante coisa. Se aparecer algum bicho aí no caminho, a gente dá conta, entre aspas, né? Dá conta dele. O meu maior medo é que apareçam aqueles inimigos de novo, né? Aqueles inimigos lá que cospem. Eles sabem qual é, né? Aquele que apareceu lá anteriormente. Aquele lá é um tipo de inimigo bem complicado. Aquele lá é um tipo de inimigo bem complicado. Vambora. Ai, caramba. Usei o queimador inteiro. Valeu a pena? Não sei. Mas considerando que eu quase não usei o queimador no jogo e eu acho uma arma bem ruimzinha, eu acho que valeu a pena. No lugar de usar... munição de escopeta, eu usei aquilo, né? Cara, o barulho ainda está sinistro. Acho que tem mais bicho aqui, hein? Ó, tem mesmo. Ah, cara, é dos gordos. Ou não? Não, é do normal, né? Que sorte a minha. Ah, não. Eu vou morrer, jogo. Morri. Morri. Não é? Morri. Tudo porque eu não enchi a vida. Brincadeira, né? É, tudo no vermelho. É isso. Restaura a vida completamente. Esse aqui seria o mais interessante para usar, né? Mas vou usar... O que restaura mais ou menos. Tem que usar o tiro da escopeta, mas usar com precisão, sabe? Tem que acertar a cabeça mesmo. Isso, estão vendo? Falando em precisão, né? E não errar. O que acontece comigo? Eu erro. Lógico, né? Ah, o pessoal está ouvindo vários. Dá vontade até... Acho que eu vou até morrer, sabe? Ou senão eu nem enfrento esse pessoal, né? Não dá para correr direto. Acho que nem era para ter enfrentado, sabe? Ele vai ter corrido logo mesmo e ignorado. Olha, esse aqui talvez não dê para ignorar porque ele está no caminho, né? Mas... Ou senão até dá mesmo. Ou não também, né? Fiz besteira? Não fiz besteira? Não sei. Gastei munição de 12 de novo. Coisa que eu não queria. Pelo menos a gente recompôs algumas aqui. Inclusive várias, ó. 10. Outra sala de save. Ó, estou satisfeito que eu passei sem gastar tanta munição com o pessoal aqui atrás, né? Acho que valeu a pena. Eu devia ter feito isso desde o início, né? Ter corrido. Simplesmente corrida. Eu tenho que aprender que isso aqui é igual o Resident Evil Antigo nesse sentido, né? Não tem que ficar matando todo mundo. Tem certas partes aí que a gente tem que correr mesmo e acabou. Ó, projeto incendiário. Tá com cara que o negócio vai ficar feio daqui pra frente, hein? Porque pro tanto de item que a gente está ganhando é sinal que algo vai acontecer, né? Ó, estimulante. Tem outras coisas aqui. Olha a quantidade de item, pessoal. O que é isso? Tá até sem espaço aqui. Tá chegando o fim do jogo, será? Pra ganhar tanto item é até de se estranhar, né? Vamos pegar o resto aqui. Tem cara de fim de jogo isso, né? Quando o jogo dá, assim, um monte de itens pra gente, né? Como quem diz assim, ó. Você vai usar esses itens aqui que a gente está dando pra você agora mais tudo que você guardou durante o jogo. Zera aí. É tipo isso, né? É tipo o jogo falando isso. Que a forma tá salvo. Vamos lá. Agora eu não sei o que eu levo, o que eu não levo. Essa que vai ser a grande complicação aqui, né? E o meu medo, pessoal, é a gente não voltar nunca mais pro trailer. Se esse for o caso, eu não consegui pegar a Magnum, né? Infelizmente ficaram faltando duas moedas. É meu maior medo ter deixado a Magnum pra trás e não ter como pegar depois. Pode acontecer, né? Infelizmente é algo que pode acontecer. Eu não sei o que levar, pessoal. Sério. Não sei o que levar, não sei o que deixar. Tô muito confuso aqui nessa parte do jogo. Não sei se eu crio munição. Eu posso levar a lança-granada, né? Já que a gente pegou munição pra ela. Esses três tiros aqui tem que ser, assim, certeiros mesmo, né? Tem que fazer valer. Pistola. Tamo legal. Tamo com faca. Vou salvar de novo. E vambora. Se não der, né? Caso eu perca, né? Se vem... Vai que vem algum chefe aí pra gente enfrentar ou alguma coisa assim. Caso eu perca, não tem problema não porque eu volto, né? Simplesmente volto o save aí e beleza. Ó, quem tá aqui. Zoe? Zoe, eu... Não agora. Nós não temos o tempo. Você tem ambos os ingredientes? O que é isso? Acho que eu tenho que levar, né? Tô achando que eu tenho que levar os ingredientes. Então, vamos pegar lá, né? Deixei no baú. Talvez eu tenha que mostrar os ingredientes pra Zoe, né? Ó, o braço. E a cabeça tá onde? Aqui, ó. Cabeça. Zoado, né? Tipo assim, eu chego na área, vou, volto. E aí, tô voltando de novo. Só porque eu não levei o item, né? O papai tá vindo. A gente já não matou o... O senhor Baker lá. Caramba, ela produziu o negócio aqui do nada? Essa Zoe é boa, hein? Ah, pessoal, o que que é isso? Não! Vou morrer, né? Certeza que eu vou morrer. Esse é o pai, será? Ele virou esse bicho? O que aconteceu contigo, cara? Vou ter que usar a vida, né? Não vai ter jeito, senão eu morro. Ó, tem mais item aqui, ó. Tô até arriscando aqui, né? Porque se tiver bomba, eu vou tomar dano, mas... Mas beleza. Não tá deixando nem eu subir, né? Fazer o seguinte, então, Jack. Toma isso aí pra você. Vai, vou te atacar de novo, hein, Jack. Acho que eu tenho que atacar isso aqui, né? Essas coisas bizarras aqui dele, ó. Eu não vou matar você. Toma aí, deixa eu pegar o que que tem aqui. Se der também, né? Combustível pro queimador, usei munição à toa. E beleza, hein? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô morto. Eu tô morto, morri nessa parte aqui, né? Já era. Vou fazer o quê? Não tem mais vida? Ó, já atirei... Dei dois tiros certeiros nele, né? Ó. Não tá acontecendo nada, parece. Eu quero muito pegar a caixa que tá lá em cima, pessoal. Mas eu acho que eu vou morrer, né? Minha vida tá no vermelho. Ó, o que que o jogo me deu? Nem sei, ele me deu a erva, né? Pronto, usei. Tô melhor, né? Se bem que eu devia ter usado a erva com... Com fluido químico, né? Acho que eu até fiz besteira, mas tudo bem. Onde será que é a melhor parte pra atirar nele agora? Qual que deve ser a melhor opção, né? Ali embaixo, eu acho, hein? Tá parecendo que é ali embaixo. Ou ali, né? Ele parece que tem várias partes vitais, entendeu? A gente tem que atirar certinho no local... Indicado, né? Deixa eu ver aqui se eu pego um... Um spot legal pra atirar nele, né? Fica parado, meu filho, por favor. Ó, pegou fogo ali. Né? Ela tá pegando fogo. Acho que agora é isso, pessoal. É só atirar agora nele, né? Em teoria, acabou. Tô sempre tentando ficar indo aqui pra cima, de preferência. E se der pra ficar atirando daqui de cima mesmo, tranquilo, né? Vai ser uma batalha fácil. Se não tiver que ficar chegando próximo a ele, né? Vai, recarrega isso logo, Ethan. Faz o favor, né? Morri. Depois dessa daí... Meu amigo. Que pancada. Ele vai ficar tentando... Ele vai ficar tentando... Vai ficar tentando se jogar na gente, né? Morrer que é bom nada, né, pai? Esse paizão tá de brincadeira. Morreu, será? Não é nada, né? Tô morto. Já devo estar no vermelho, já, se bobear. Onde é que eu tenho que atirar agora? Aqui, ó. Ali é o local que falta, pelo jeito, né? Errou, meu amigo. É, welcome to the family também, pra você. Carregue isso aí, Ethan. Vai, por favor. Ah, falta aqui, ó. Falta ali, ó. Vocês viram, pessoal? Naquele lado de lá dele falta, né? Ó, ali embaixo dele também. Aqui, né? Morreu agora, pai? Morreu nada. Se não morre... Morrer pra quê, né? Você acha que acabou, aí você vai e morre. Isso aí deve ser claramente o fim da batalha e eu vou morrer. Não vai ter jeito, eu não tenho vida. Morri. Falei pra vocês, vai fazer o quê, entendeu? Sem vida. Não tem o que fazer. Tá, acho que vai voltar pra aquela parte, pessoal. A diferença é que agora eu tenho lança-granada. Eu guardei pra essa oportunidade, né? Pra agora. Aí imagino que agora vai ser mais eficiente, né? Eu acho também, né? Não tenho certeza, não. Nossa, quase morrendo de novo. Boa, recarreguei. Será que morreu? Duas munição de lança-granada, eu acho que ele foi. Você vê que a batalha mudou completamente, né? Guardando a lança-granada pro fim foi muito mais fácil. Você tá vendo em comparação. E espero que agora o paizão esteja derrotado de vez, né? E se vocês pararem pra analisar o diálogo, né? Que ele fica falando ao longo da batalha, chega a dar certa pena dele, né? Porque parece que ele adotou a Evelyn, né? E queria que ela fosse filha dele e tudo mais. E acabou que ela trouxe essa doença aí pra família, né? Então acaba que o pai parece... Caramba, lascou. Parece alguém bom, sabia? Parecia que era alguém bom antes, né? Você não quer que eu curie ele? Você não quer que eu curie ele? Você tá tudo bem? Sim. Vamos, a Mia tá esperando por nós. Caramba, a gente gastou um soro. E agora, pessoal? Só tem um, né? Agora lascou. Lascou uma munição de pistola pra trás, tá, pessoal? Que não deu pra pegar naquela hora. Virou uma estátua meio que de... Sei lá, de sal, né? Virou um bicho esquisito aí. E agora, que a gente só tem uma seringa, sabe? Complicou, né? Queria muito salvar o jogo, pessoal. Muito mesmo. Eu tive que usar um deles. Há apenas uma resta. Há apenas uma resta? Não tem que só ter uma resta. O que a gente vai fazer agora? O que foi? Ah, eu tenho a opção? Curar a Mia ou curar a Zoe? Ah, cara. Aqui é complicado, né? Mas, poxa, a gente... O jogo é baseado em salvar a Mia, né? Que é a esposa do Ethan. Não faria sentido algum a gente salvar a Zoe. Apesar de que a Zoe foi essencial pra que houvesse a cura, né? Mas não vai ter jeito não, pessoal. Eu vou escolher a Mia, tá? Eu não sei o que acontece. Escolher a Zoe. Comentem aí. Mas eu vou escolher a Mia. Eu vou escolher a Mia. Tipo assim, pessoal. Eu fico chateado pela Zoe também. Mas não tenho o que fazer, sabe? Ela foi essencial desde o início do jogo, né? Ela sempre ligou pra gente. Nos deu instruções do que fazer, mas... Seria muito esquisito, né? A gente chegar aqui e salvar a Zoe. Eu vou escolher a Zoe. O que eu vou escolher? Ethan... Mia, eu sei que você está passando muito, mas precisamos falar. Você tinha algo para fazer com isso, não? Olha, eu só quero saber a verdade. Ethan, eu não me lembro. Descubra. É isso o barco? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o pai de novo? Não é possível, o cara não morre. Se bem que a gente transformou ele em pedra, né? É melhor começar a correr. Ganhei uma conquista ali. A gente vai jogar com a Mia agora? É isso? Olha que legal, né? Olha o item que ela tem. A garrafa estranha. Nossa. E001. Ela não tem nada, né? Que beleza, hein, pessoal. Dá uma olhada aqui no mapa. Não tem nada para onde ir. Investigue a área. Pessoal, acho que eu vou terminar um vídeo aqui, tá? Vou terminar um vídeo aqui. A gente continua aí no próximo vídeo. Eu cheguei a pensar que o jogo estaria indo para o fim já, né? Porque a gente salvou a Mia e tudo mais. Mas aparentemente não, né? Não sei o quanto que falta. O jogo está bem interessante até então. Fiquei meio chateado pela Zoe, né? Eu queria muito que ambas se salvassem. Quem sabe a Zoe até vai se salvar ainda, né? Mas não chegou a hora dela. Inclusive eu queria saber bastante o que acontece se... Se eu deixar a Mia para trás e selecionar a Zoe, né? Porque... Não teria essa parte aqui do jogo, né? Por exemplo, se eu salvo a Zoe e não salvo a Mia, como é que eu comandaria a Mia agora? Sabe? É algo a se pensar, né? Mas é isso, pessoal. Pessoal que está acompanhando a série, não se esqueça, por favor, de deixar o like. Continue apoiando o canal, continue apoiando a série. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.